Música Ah, o foco ali do meu espaço não é um espaço tão grande quanto é de outras academias, mas eu acho que é um espaço legal onde dá pra me agregar as pessoas que me procuram, pessoas que me procuram por internet. Ah, eu quero ter uma aula particular com o Tererê, eu quero onde eu posso encontrar o Tererê. Música E até o pessoal aqui, meus amigos e alunos das comunidades aqui do Rio de Janeiro e do Asfalto. Música Eu consigo manter os três juntos ali, os três classes juntos é legal. Um tá falando inglês, outro tá falando gíria, outro tá falando, entendeu? Ah, maneiro pra caramba. Música Eu gosto sempre de pensar, assim, como eu saí de um lugar onde eu não tive as condições de pagar uma academia, eu gosto de dar oportunidade pros que estão vindo, entendeu? Eu tenho que saber a pessoa que eu tô dando essa oportunidade. Então, a gente analisa bem a pessoa que tá querendo ter essa oportunidade, porque eu fui uma pessoa esforçada pra ter essa oportunidade. Eu valiai a academia, entendeu? Eu fiz trabalho dentro da academia, eu acordava cedo, eu dormia à tarde, eu não faltava treino, entendeu? Eu me dedicava. Então, que a pessoa, pra ter uma oportunidade, uma bolsa na academia, passe por isso, entendeu? Uma glória sem sofrimento, né? Então, a pessoa tem que errar, tem que tá no padrão ali da academia. Tem alguns atletas que, de 5 anos, pode chegar por hoje? Ah, eu acho. Já são, né, na faixa deles. O maior, a ideia, o detalhe do campeão é se policiar, porque ao mesmo tempo que ele tá ali subindo no primeiro degrau ali do pódio, outros também estão querendo subir naquele mesmo degrau. Então, é importante que ele se policie, entendeu? Música Estamos aqui em São Conrado, no canto direito aqui, que a galera solta de asa dentro. Eu gosto dessa praia aqui, porque tem o canto direito ali perto das pedras, eu gosto de ficar por ali. Música Antes do Jiu Jitsu, eu já pegava onda. Mas eu nunca fui profissional, não. Música É uma terapia muito boa, é um remédio pra mim. Assim, eu fico... De vez em quando eu fico um pouco estressado, tanto treino, tanta aula. Aí eu pego onda, eu relaxo, relaxo a mente, relaxo o corpo, deixo o meu corpo mais feliz, mais saudável. Me faz muito bem. Eu gosto muito de pegar onda. Assim, depois do Jiu Jitsu, a segunda coisa que eu mais gosto. Eu gosto muito de ver os caras que soltam o jogo, né? Os caras que entram pra ganhar, que entram convicto, que sabe que vai sair com a medalha. Eu gosto de ver o Rodolfo, né? A determinação dele quando entra pra lutar é muito forte. Eu gosto de ver o André Galvão, né? São pessoas que você vê que tem um espírito de guerreiro dentro deles muito forte, entendeu? Eu gosto de ver o Buchecha, o Preguiça, o Lange. O Lange é um lutador muito determinado também, né? É um amigo meu. Eu acho que, por exemplo, na minha época que eu competi, o Rodolfo, na época, era um faixa azul, roxa. E hoje ele faz um jogo que eu fazia de gancho, ele raspa igual raspava, ele passa ali igual eu passava, entendeu? A gente tem um jogo meio que parecido, entende? E quando ele me vê, sempre quando a gente se esbarra, ele fala pô, me espelho em você, pô, faça algumas técnicas tua, você era o cara. Então, isso dali me deixa feliz, sabe? É, de saber que um campeão igual o cara, igual ele, pô, tem uma admiração por mim, não só ele como outros, entende? Pra mim, assim, que sair de uma comunidade onde eu nasci, passar pelo jiu-jitsu, deixando um rastro desse, é legal. É uma felicidade pra mim, assim. Fico alegre, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo sair alguém daqui da favela campeão. Também serve de exemplo pros jovens que vêm vindo, né? Quem quiser se aproveitar, tem que se espelhar em alguém, né? E isso daí a gente ficou orgulhoso de saber, né? Que a pessoa foi criada numa comunidade e tá tendo acesso a essas coisas. Ele passou por uma mudança muito grande, né? Existia um vazio muito grande dentro dele. Eu acredito que essa pressão ao longo dos anos, né? De treino, treino, competição, treino, competição, acaba que fica um vazio na cabeça do atleta, né? Acho que isso culminou com uma doença que despertou nele, né? Com a esclusofrenia, que era uma coisa que a gente não sabe, né? Nem ele sabia. Eu acho que ele levou nove anos pra entender a doença que ele tinha. E agora que ele entende isso, ele se torna um homem mais maduro, um professor mais responsável, um filho melhor, mais amável, mais carinhoso. Realmente o que é importante pra ele é a família, é os alunos. Agora ele tem uma mensagem muito forte pra passar, né? O futuro do Tererê... Hoje em dia, assim... Agora eu tô vivendo o meu momento, né? Tive que passar por alguns apertos na vida, né? Mas agora eu tô vivendo o meu momento. Tô vivendo o meu momento pra... Tô plantando o meu futuro, entendeu? Se eu viver o meu momento agora bem, eu vou colher um futuro bom. Então, acho que o futuro vai ser legal. Essa academia cheia, filiais, família, amor, paz na vida... É isso que eu tô procurando. Tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Tchau!